Quero começar falando de um assunto ultra importante. Eu vivi muitos anos, mais do que a maioria, e ao longo da vida eu aprendi uma série de coisas. Tive que mudar de opinião algumas vezes, porque muitas vezes nós estávamos, nós todos, eu e vocês, presos em paradigmas, imobilizados, aprisionados, agrilhoados a paradigmas, muitas vezes paradigmas estúpidos.